Deputado Aelcio, obrigado. Mas viu, presidente, o governador Confuso tem recapado, tem feito muito trabalho de asfalto aqui dentro da nossa cidade, e também agora o Detran vai repassar 15 milhões para melhorar a questão de trânsito, de tráfico, de traficabilidade aqui dentro da nossa capital. E o prefeito não dá uma licença, não dá uma autorização, viu, deputado, parabéns pelas suas colocações, mas é muito dinheiro que o governo do estado dá uma parceria, e não tem a mão dupla, não tem o retorno, e ainda mais a apresentação cultural do Bolshoi, que todos os brasileiros, todos nós queremos ver, e não poder usar o teatro que foi feito, que é magnífico, que é bonito, mas é o que a gente fica indignado, e com a ajuda que o governo do estado tem dado para o prefeito, nosso companheiro, nosso prefeito, mas ele teria que dar uma olhadinha nesse momento aí dessa coisa. Muito obrigado pela oportunidade.